Cariúcha tá pia da vida, falou assim, o bicho vai pegar a carreirista, tá gritando agora lá na sede pra tudo quanto é lado. É aquela história, tem gente que não aprende. Você pode dar a resposta, você pode dar os 10 sinais na vida, mas tem gente que não aprende. Cariúcha prometendo ir com tudo pra cima do Lucas, Shueng. O que ela disse aí? Pois é, ela vai ir pra cima, ainda não tem essa informação. O vídeo tá no Twitter, por favor. Tenta ouvir aí, você tá com fone, eu não consigo ouvir direito. Ó, a Cariúcha deu uns berros lá agora na fazenda, falando que vai com tudo pra cima do Lucas, tá? Tudo pra cima do Lucas. O Tomzão falou que não sabe o que está passando aqui fora. A Cariúcha, com seu ego, ainda disse que vai brigar com a equipe dela se tiverem puxado mutirão pro Lucas. Olha o ego da Cariúcha, galera. Informações ao vivo agora, direto da sede. Se você tá chegando aqui no Bora, por favor, não esquece o like pra fazer mais gente chegar aqui e também se informar do que tá acontecendo agora ao vivo, é meia-noite e 18, lá na fazenda. A gente vai acompanhar tudo e trazer pra você em tempo real. Shueng. Cariúcha disse, agora o bicho vai pegar. E saiu com a cara de quem tá se achando a dona da fazenda ainda. Saiu batendo na mesa ali. E tá cantando ali. Ô, sudor de ruê. Também vai pegar você. É isso. Então ela tá se achando muito, né? A Cariúcha justifica sair de Natália com base no que o público quer. Barraco e movimentação. Vamos pela lógica. Quem tiraria ele estando eu em guerra com ele aqui dentro? Eu brigo com ele direto. O povo quer ver movimentação. O povo quer ver treta. E a Nat, infelizmente, era muito quietinha, disse a Cariúcha. Então tá aí o que a gente, todo mundo já esperava, né? A Cariúcha achar uma desculpa de culpar a Nat pela própria saída dela. Óbvio que os crias não iam aceitar. A gente já esperava a arrogância deles não ia permitir que eles enxergassem os próprios erros. E é o que a gente tá vendo. Eles tão culpando a própria Nat por não se movimentar no jogo. E por isso ela teria sido eliminada da fazenda. Então acho que a gente pode esperar o mesmo comportamento por parte dos crias. Que são burros. Não conseguem enxergar os próprios erros. Não conseguem enxergar o jogo como funciona. E o pessoal ali que é mais inteligente. Que eram os aliados deles. Como a Simeone e o pessoal que jogava mais em volta. Eu acho que vai se afastar completamente. E vai deixar eles fazendo esse jogo ridículo que eles fazem lá dentro. Exatamente. Então olha só. Informação de agora lá pra você. A Cariúcha disse o seguinte aqui pra gente. Olha só. Vamos pela lógica, como o Sweng acabou de falar. Quem tiraria ele estando eu em guerra com ele aqui dentro? Eu brigo com ele direto. O povo quer movimentação. O povo quer ver treta. E a Nath infelizmente era muito quietinha. O ego da Cariúcha ainda vai fazer ela ser eliminada com uma rejeição altíssima nessa temporada. Sweng? Sim. E tem mais. Eles estão conversando ali. Os crias, né? Ainda estão conversando falando sobre o pessoal que está em cima do muro. E eles estão comentando aqui. O WL citou. A Simeone é uma delas. E a Cariúcha disse. Pois é. A Simeone está em cima do muro. E eu vou ter que conversar com ela. Pois é. Eu acho que a Simeone já não está mais em cima do muro. Tá, Cariúcha? É que você ainda não está atualizada. Mas eu acho muito difícil que a Simeone continue em cima do muro depois dessa resposta que o público deu para ela. Ela só estava usando vocês. Fazendo vocês de trouxa. Ela disse mesmo em conversa com você que ela deveria fazer qualquer movimentação ali. Poderia ser falsa até em certo ponto. Se socializar com todo mundo para tentar se manter no jogo. E foi o que ela fez. Então, os crias estão achando que tem gente em cima do muro. Mas eu acho que não. Quem é cria vai continuar sendo cria. E os outros que estavam em cima do muro só estavam observando como é que o jogo estava funcionando. E agora que já perceberam que eles estão errados, vão se afastar dos crias. Então, vai ser isso. Pela burrice ali do grupo que não sabe pensar, vai continuar fechado esse grupinho ridículo. Pois é. Esse é o ego da Cariúcha. Esse é o ego do grupão. Que, ó. Mas é importante dizer, tá? A Cariúcha é a única que está botando a boca no trombone. E gritando como se, de fato, ela soubesse o que é que o público quer aqui fora. Porque ela dita as regras do programa. Daqui a pouco, ela assume o lugar da Galisteu. A Fabiana mandou superchat. Manda superchat para a gente também. Quem não poder mandar superchat, mete o like aí. Mete o like aí. A Fabiana falou. Cariúcha disse que vai cobrar explicações da Simeone por ficar em cima do muro. Vai sobrar para a Simeone, Schoeng. Fabiana, obrigado pela informação aí. Vai sobrar. Que a Simeone não vai sobrar nada. Eu não vi do nada. Vi uma treta. Espera aí. Eu não duvido nada. Vi uma treta da Cariúcha com a Simeone. E o bicho vai pegar.